Fala aí pessoal do Corveiro Trem. Atualizando aqui nossa vila, logo logo os trens estarão rodando novamente. Estou dando um trato aqui, coloquei uma nova estação. Estou aqui jogando água na terra com cimento para endurecer e travar a nossa estação. Estou dando um trato aqui, coloquei uma nova estação. Um novo cenário. Fiz aqui uma pênina. Estou aqui esperando o trem para carregar a carga. Colocar os sinais do Jão que já chegou. Aqui. O musgo. Está uma belena, está nascendo. Tem umas vacas, galinha. Carro velho, trator, rural. Baracharia. Galerinha ali. Vagão abandonado, caixa d'água. E este é o novo cenário da maqueta de jardim. Uma beleza, né? Uma beleza, né? Vamos nós aqui. Jogando água e endurecendo o cimento. Só que logo, 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 fica tudo verde, com o musgo. Fica o estilo que está aqui assim, ó. Tudo de bola, né? Umas pedras aqui, com as plantas ali vindo para frente. E é isso aí. Então, galera, para finalizar o vídeo, está aqui. De novo. Nova estação. Bora o nosso trem. Para encher ela de gambiarra. Faz tempo já que ela estava guardada lá, então vamos pôr ela no tempo, para ela ser destruída e aqui tá nossa maqueta até o próximo vídeo com o trem passando uma beleza E aí Amém. Mais um extrinho aqui galera, vou mostrar os sinais aqui, que foram colocados aqui agora, tem esse aqui, tem outro lá no fundo, uma beleza. Prontinho para entrar o trem aqui, altamente sinalizado, uma beleza, tem mais esse aqui. E é isso aí. Bom também. Mais esse outro aqui. Está aí a estrada de ferro Príncipe Gardino. Beleza galera, grande abraço para vocês aí. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto